Eu adoro quando aparece uma notificação sua Na madruga Eu me pego sorrindo pra tela Mas não acho viável É melhor eu terminar certo Pra gente não começar errado Por que você não chegou primeiro Quando meu coração ainda tava solteiro Quando não tinha ninguém no meio Deixa Você eu te amo me esperando Me dá o tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas e sair andando Deixa Você eu te amo me esperando Me dá o tempo pra eu ir me organizando Na minha vida eu não tô te dispensando Só me esquece por enquanto Por que você não chegou primeiro Quando meu coração ainda tava solteiro Quando não tinha ninguém no meio Deixa Você eu te amo me esperando Me dá o tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas e sair andando Deixa Deixa Você eu te amo me esperando Me dá o tempo pra eu ir me organizando Na minha vida eu não tô te dispensando Só me esquece por enquanto Só me esquece por enquanto E quando eu não te responder Ou quando eu só falar Eu tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Podo se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Podo resolver e vender os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não te responder Quando eu falar Muito bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Podo resolver e vender os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quem cê vai chorar Quem cê vai chorar pra te esquecer Eu te desejo 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 Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando é fora Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Serete do Rafinha Pra comer água, viu? Pra comer água, viu? Isso, 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 isso Portal do Arrocha Meu coração Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga Vem pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Isso, 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 viu? Por ela enfrenta o sol Oh, frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Isso, 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 viu? Por ela enfrenta o sol Oh, frio Em Acapulco ou no barril Em nome DMG Produções Seresta do Rafinha Sabiá Recordes Estou Meu coração Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga Vem pra ter você de novo E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Ninguém seja pra um café Ninguém seja pra um café Oh, frio Oh, frio Em Acapulco ou no barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga Em nome da DMG Produções Seresta do Rafinha Pra comer água Pro escuro da minha vida Você foi um sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se hoje eu sou Quem eu sou É porque Você chegou E arrumou A bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe o caminhão De coisas boas Foi minha sorte disfarçada De pessoa Por tantas dores Eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu Pra me mandar uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Deus é muito bom Mandou seu coração Portal do Rocha No escuro da minha vida Você foi o sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se hoje eu sou Quem eu sou É porque Você chegou E arrumou A bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe o caminhão De coisas boas Foi minha sorte disfarçada De pessoa Por tantas dores Eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu Pra me mandar uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Seresta do Rafinha Pra comer água Em nome da MG Produções Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo? Um episódio Que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história Que parou pela metade Cê imagina o resto? É saudade Que toma Que toma Conta De mim E não Me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena Do fim Agora O nosso Quadro Casando Na igreja Não vai ser Pendurado Só existe Na minha Cabeça Nós dois Tocando O gado A filha Boiadeira A filha Nossa vida No mato Só existe Na minha Cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira É saudade Que toma Que toma Conta 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 de mim E não Me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena Do fim Agora O nosso Quadro Casando Na igreja Na igreja Não vai ser Pendurado Só existe Na minha Cabeça Nós dois Tocando O gado A filha Boiadeira Nossa vida No mato Só existe Na minha Cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Quando não quer doce no brigão A solução É sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Em nome da MG Produções Seresta do Rafinha Pra comer água Eu acho que a gente já passou da conta Brigando por qualquer motivo Nosso lance tá correndo o perigo Cadê aquele jeito que você me olhava Que até declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava Que sem tirar os pés do chão eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim Que é o fim Vem cá Me abraça Do jeito que você sempre me abraçou Me dá um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer doce no brigão A solução É sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer doce no brigão A solução É sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar E essa vai tocar em todos os faredões Seresta do Rafinha Pra se apaixonar Cadê aquele jeito que você me olhava Que até declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava Que sem tirar os pés do chão eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim Que é o fim Vem cá Vem cá Me abraça Do jeito que você sempre me abraçou Me dá um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer doce no brigão A solução É sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer doce no brigão A solução É sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Música Tava em casa sozinha Fui tomar um anubazinho e vi O mal que ela me fez Me traiu, me trocou, desfez Eu não tava acreditando Será que ela não beijou por engano Enquanto eu tava trabalhando Você e ela tava no quarto Se pegando assim, ó Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Em nome da MG Produções Tava em casa sozinho Fui tomar um anubazinho e vi O mal que ela me fez Me traiu, me trocou, desfez Eu não tava acreditando Será que ela não beijou por engano Enquanto eu tava trabalhando Você e ela tava no quarto Se pegando assim, ó Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Eu tô sentindo a falta de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Com esse moldão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Eu tô sentindo a falta de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Com esse moldão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem